Vambora! Vambora! Vamos que vamos! Partiu Família Ferruz! Aí é top demais! Tales aí na frente! A galera que espelhando a gente! Vamos no comboio! Deus na frente sempre! Vamos que vamos galera! Deixa aquele seu likezão aí! Que é muito importante pra gente! Se você não for inscrito, se notificou, se inscreva! Vai receber todas as nossas notificações! Vambora galera! Cara, o antigo com vocês! Aí é top demais! Aí é top demais! Uuuu! 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 Olha o buronão aí! Fusca Noval, 1956! Tá esperando a gente aqui! E vambora! O comboio só vai crescendo! Vai mais de 20 carros aí! Se vocês quiserem! Na frente tem mais uma galera aí! Amigos do rolê! Vamo que vamo! Olha essa cena galera! Merece seu like! Merece sua inscrição! Então inscreva aí! E vamo que vamo! Merece! Salve galera do canal, cara antigo com vocês, aí é top demais Então galera, acabamos de chegar aqui, sétimo anual Família Ferruz, galera Aí é top demais, eu lhe volto aqui com um drone aqui Aí, fala vocês, será que essa caminha tá baixa? Ei, se o YouTube te notificou, já deixa aquele seu likezão aí Pra fortalecer o canal aí, rumo a 11 mil inscritos Deixa seu like aí, se você não for inscrito, se inscreva E vamos pra mais um videozão aí galera, vem com a gente A gente já tá começando, valeu Será que essa caminha tá baixa? Acredito que ela tá na ar né, porque não dá pra não dar não galera Aí, fala vocês Olha aí ó, top demais galera Top demais Essa é a seis porta galera, top demais Fala meu amigão, buscão vem que vem Show de bola, valeu mesmo Aí, seis porta galera Essa é rara hein Baixinha Aí, seis porta Ela tem um pulo no meio aqui ó Atrás das portas, ó Show de bola Aquele volante que não pode faltar Banjo Lindo demais É galera, muito top Tá na pintura original, tá galera A pátina aí ó Olha essa pátina Original Muito top De verdade Essa aí é a família Ferruz Ai, que coisa Essa aqui eu acho que tá envelopada Não sei, parece Essa aí tá baixa hein, ó Quadro encurtado, ó Caraca, deve ter cortado uns dez ou mais Caraca, rodas lá dentro Caraca, rodas lá dentro Obrigado Caramba, olha isso Será que tem roda? Tem Hehehe Graças a Deus não choveu e vamos que vamos Galera, a semana toda choveu Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado E hoje é domingão Graças a Deus Não choveu Olha que maravilhoso, né Aí ó Top demais, galera Show de bola de verdade Onde você olha tem árvores, galera Aí ó Hehehe Muito top O nosso Fusquinha tá aí Vamos que vamos Cara antigo com vocês Escreva aí O Brasil é do amigo aí Galera, esse modelinho, galera Dá pra ver que essa pintura é original, hein, galera Olha isso Gente, oi Aí, Fusquinha preta Olha isso, galera Olha Isso aqui, ó Pintura original, meu amigo Original Olha isso Que isso, né Caramba Top demais, galera Top demais Valeu Abraço Galera, gente Desinscrito Galera, olha aí Mas se você olhar Triculão, triculão Se você olhar Aqui atrás é que tá misturado também Isso Esse aqui eu acho que é verde, né Esse é igual o seu Demais É o meu e 61 Esse é 62 62 Raridade, ó É Muito top, galera É Parece que contaram só o corno E aqui no Uma 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 aí Conversível Preta Raridade, hein Uma Conversível Preta É raridade de verdade Carmanguei Que veio com a gente descer Veio no comboio Tô de bola Aí Fusquinha rosa E Rodando Forte Top, galera Aí Olha quem vai Tá indo pra Glória Centro do Rio Família É ferro de ônibus Top Demais Muito maneiro Aí Top Demais Uh Aí Galera Vamos que vamos Uh Aí Pista de dança E tudo Fica no próximo ponto Valeu Puxa cigarra Mais Maneiro Galera Muito top De verdade Maneiro, né Aí, ó Galera Tá chegando aí, ó Tem muito carro Lá embaixo também Galera Depois eu vou lá Filmar pra vocês Aí, requezão Tá lutando, ó Muito top Que isso Olha isso, galera Demais, hein Lindo demais Galera, esse é o primeiro vídeo Quando acabar esse primeiro vídeo Se você não for inscrito Se inscreva Aguarde que vai sair o segundo E o terceiro vídeo Porque É muito carro Se eu for fazer um vídeo só Posso até fazer Mas vai dar aí No mínimo Vai ser um filme Filme Família Ferrugem Vai dar uma hora aí No mínimo Hehehe Então, acho que é melhor fazer Vídeos Menores Que que vocês acham Salve, Alê Aí, ó Combosa do Alê Feita pela Carmanguia Top demais É top demais Oxide Garas Olha aí Combosa do Alçaí Bruce Lindo Eita, esse é o Val, galera E é top O Valzão aí Feliz, hein Esse é dos anos 50, galera Vindo demais Mantenha o meu coraçãozinho Tem mais Com base negativa Aí, ó Caraca, é o cheiro, né Caraca, é o cheiro, né Sim, acabou o problema Top de verdade Aí Uma vez a intenção do cara Já é essa, né Olha lá Então, aí, ó Fazer de morcego Aí, ó Veio com ar gelando, ó Tá tudo embaçado, ó Veio com arzinho gelando, galera Ainda mais hoje que tá frio Que gelou mesmo Aí, ó Seta bananinha Quem não conhece, aí, ó Top demais, galera É seta elétrica É mecânica, né Não é elétrica Show de bola, galera Olha o drone, ó Olha o drone, aí, ó Filma As variantes aí, galera Aí, ovalzão Mais um oval Top demais Tudo lindo, né, galera Como é diferente, né O painelzão Tudo lindo É o oval do Bruno Salve o Brunão Tamo junto Parabéns pela joia Aí, Bruno Bruno do Instagram Meu Vox Canal no YouTube Também, meu Vox Top demais Dois oval aí juntos Galera, eu tô pensando Aqui, hein, galera Se eu faço um videozão De uma hora Nunca fiz de uma hora, não Sei lá Trinta minutos Dependendo Vamos ver, vamos ver Essa torrada Quase dois pontos Três Comboza linda aí Pra viajar Que impede dentro dela Tranquilão Deve estar com dois metros Alguma coisa Muito alta Tem, galera Comboza Show de bola Top demais Ah, esse fuxinho aqui Nós filmamos 65 Gorete Lá na Encontro Amigo dos Encontro Caraca Shopping A Comboza Do Thales Carvalho Top demais Tava com a plaquinha preta Galera Tirou onda, né Parabéns Thales Pela joia Viemos no comboio Hoje Início do vídeo Show de bola Vamos mandar Que tem muito carro Ainda pra filmar Galera Tá querendo Começar a chuva Escagem Do que vamos Cara antigo Cobrindo o evento Família Ferruz Sétimo anual Se é anual É top demais Aí, ó E essa ratona Aqui, galera Corujinha ratona Demais, hein Olha aí Top de verdade Galera Top de verdade Muito top também Caramba Cheiro, galera Good vibes Que maneiro Acho muito top Deixa eu ver Não tem problema Fazer campo Viajar Arrumou aqui Já é Fazer cozinha Aqui mesmo Show de bola Muito bem feito Pô, maneiro Anota aí, galera Um dia a gente vai chegar Nisso aqui Tem uma Kombi Pra viajar Passear Aí, ó Estende a lona Aqui, ó Acabou Bota a mesinha Faz fé da manhã Faz o almoço Se Deus quiser Temos que sonhar, né A gente chega lá E vamos que vamos, galera Galera chegando aí, ó Aí é top demais Vamos que vamos Aproveitar que não tem Nenhuma música tocando Vamos nessa Aqui é o mercado de fuga, galera O mercado aqui é chique É tudo zerado Mas tem peças usadas Eu acho ali também Vamos ver ali Vou filmar pra vocês É aí Que maneiro Doce sonho Porfeitaria Pombosa Linda Show de bola Chegamos cedo hoje aí No evento Ainda estão arrumando as coisas Ainda Que é isso Meu Deus Coisa linda De Deus VW aí Fusca na roda Galera trabalhando aí Ó Som Montando aí E vamos que vamos Caldo de cana Daqui a pouco Eu vou ali no caldo de cana Caldo de cana é muito bom Mercado de fuga aí, galera Se quiser as peças usadas Mas boas Bem íntegras Bem novas também, ó Aqui você encontra tudo Pro seu High College Seus antigos Top demais Procura uma limpeza também tem E vamos que vamos Vamos filmar as joias, galera Que isso Top demais, galera Puma Desculpa, SP2 Isso aqui é raridade SP2 Filmei esse SP2 Já deve ter alguns anos Foi aqui Foi aqui mesmo Foi aqui mesmo São Gonçalo Foi num evento Não lembro do evento Tem duas hoje, galera Muito raro, galera SP2 SP2 é muito raro A gente tá mais valorizado Do que Valorizou igual a Corujinha Show de bola Ali no cão, hein Top demais Esse SP2 acho que ela valorizou Até mais do que a Corujinha Porque tem poucas unidades Foi fabricada poucas Então Muito difícil de achar Zezinho tá no evento Aí, ó Zezinho Show de bola, galera Top de verdade, galera Aí, ó Besorrão, aí, ó 1.600 Show de verdade Tudo bom? Tudo bom? Beleza Os inscritos estão chegando aí Legal, né? Pô, maneiro Eita, aí, galera Modelinho Ever 53 Caraca, interior, galera Então Ó Caramba, banquinho embaixo Show de bola, hein Rectop Top demais, galera Top de verdade E esse ratão aqui Sapatina aí, galera Violenta Show de verdade Aí, o banco de pijaminha Esses banquinhos do estado que tá aí, galera Tá vendo? Originalzinho Com os rasgos É por baixo de 2 mil reais Acredita? É É por baixo, tá? Daí pra mais Muito top Muito raro Muito maneiro Muito maneiro Pijaminha é Top demais Deixa eu filmar aqui Que eu não filmei, não Ali, ó Aquela ali na Brasília É Que isso, rapaz Sacou? Lentona É a Como se fala? Brasília 2 Variante 2 Variante 2 Variante 2 Isso mesmo Ela é grande Igual a variante, né A variante ali Porém, ela é maior Mais larga, né No caso Não sei se ela é maior Parece ser também Ela é mais larga É uma Brasília Grande Variante Variante 2 Poucos carros Salam também Dessa Salam poucas unidades Aí Esse é qual? Isso eu não sei STM 2000 Pô, isso aqui Então é raro mesmo Que eu nem sei Carra esse É Tá aqui Tem mecânica Aircoaled É Isso aí Brasa bonita Respeito mais velho Respeito ali Respeito ali Caramba Caramba Meu pai tinha um desse aqui Galera Uns anos atrás Ano passado Eu vi um comercial Aí eu fui Perguntei a minha mãe Se ainda tinha na casa guardada Isso aqui Galera aí Que da antiga sabe É Toca fita Usei muito Galera Eu tinha 12 anos de idade Por aí Toca fita E ele grava Ele grava Aí Botava Era rádio E ainda CD Estava começando Sei lá Aí Não CD não tinha Era toca fita E Aí estava E rádio também Botava na rádio E aí da rádio Eu gravava as músicas Que eu queria Na fita E depois Rebobinava Gravava por cima Cara Muito maneiro Só que aí Minha mãe falou Que meu pai tinha dado Na época E poxa Eu ia botar no carro aí Pra vir pros eventos Pô maneiro Cara Maneiro de verdade Ele gravava A gravação Ficava boa Pra época Top demais Galera Ah Já estamos com 22 minutos De vídeos Deixa rolar Espero que vocês Estejam Até agora aí Do outro lado Da telinha aí Que aí É top demais Se for possível Coloca aí Eu fiquei até o final No comentário Aí eu vou falar A galera é firme Aí eu vou passar A fazer vídeo assim De meia hora Mais ou menos Só colocar aí Fiquei até o final Mas não acabou ainda não Vocês chegaram até aqui Pode escrever aí Por favor Nos comentários Fiquei até o final Top demais Galera E aí Salve pra galera aí Salve aí Tamo junto Galera A gente vê Tá começando Aí ó Barraca aí Da família Ferruz Galera Top aí Demais É aí Bonés Brusas Top demais Galera Só chegar aí Caneca Adesivo Show de bola É Essa aí É a família Ferruz Família Ferruz Oitavo Anual Air College Aí é top Demais Galera Aí galera Mais uns carrinhos Pra vocês aí Verem Agora o som já tá tocando Já tá um pouquinho Mais tarde aqui Vou falar um pouquinho Próximo aqui Pra Por causa do Do som Beleza Eita Que joia Olha isso Top demais Galera Dona né Plaquinha preto Uma pegada Top demais Top demais Nice Futs Jacarandá Jacarandá O painel Top Coisa é Diferente Show de bola Show de bola Bonito Bonito Top demais Show de bola Top de verdade Tô 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 Show de bola É, regulado Papo demais Salve Ivan, meu amigão bruto Papo demais Aqui é grande, hein, galera Muito grande Show de bola 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 Isso aí é vida muito curta Para dirigir carro sem graça Maneiro, de verdade Galera Esse modelinho aí Original, hein Aí Originalzão Você está merecendo uma plaquinha preta Galera, fazendo a cobertura 100%, 100% não, né, tentando 90% vai ser do evento Já fui do lado de lá, do outro lado, agora essa parte aqui de baixo aqui Que no caso é a entrada, né, lá embaixo lá, ó Vambora Não sei quanto tempo vai dar esse vídeo aí não, galera 20, 40 minutos, sei lá Dá uns 40 minutos Ou mais Ou mais Que isso, hein, sapate Esse fuxinha também eu já filmei ele lá no Amigo de Encontro, Carioca Shop Isso aqui é Itamar, né É Itamazão aí, ó Show de bola É um Itamar Top demais Eita, rapaz, o golzinho BX O que aí? Caralho Ele está doendo até o olho Lindo BX, galera Que isso Top de verdade, hein Gol L Lindo Tô top, galera Show de bola E vambora Carro de um lado, carro do outro Aí, galera Cheiaço Fusquinha em cima de reboque Não sei se está vendo De repente deve ser Ou se já foi vendido Já estão levando Pra longe, né Em vez vai no reboque Isso aí, galera É muitos carros Ó, pra vocês aqui Top demais A brasa vermelha, linda Caramba, muito show, galera Show de verdade O vídeozão aí, ó É o filme Família Ferruz Top demais Tudo bom? Beleza, amigão Mais um inscrito aí Aí Vai Eita Essa está baixa, hein, galera Top demais Padrão encurtado Olha lá Cadê as rodas? Cadê a roda? Cadê a roda? Cadê a roda? Show, hein Show demais Baixinha Galera Galera Galera, eu tenho sonhado com a comba, hein, galera Falar pra vocês aí Que estão assistindo até agora aí Eu tenho sonhado com a comba, hein, galera Não é pesadelo, não É sonho mesmo Vambora Caraca, a Brasília ali, ó Da cor da nossa E as rodas igualzinhas Igualzinha, galera Aí, carro pra caramba Que pouco eu vou filmar ali Mesma cor da nossa Brasília O ano também Que tem bolhando 7,9 Duas faixinhas do capô E as rodas que nós colocamos também Cruz de malta Caraca Só que essa cruz de malta dele Está no capricho A minha ainda tem que dar um capricho A dele está zerada Igualzinha, olha lá 7,9, olha lá Uh, show de bola Igualzinha Esse tá baixo, hein Esse tá baixo, hein Bota do lado, pô Bota um do lado do outro Baixinho, galera Agora tá começando a chuvinha aí, galera Como é que a gente já filmamos Aí, ó Fusca do Eric Salve, meu amigo Eric Eric é top demais Aí, o Eric aí Eric foi em São Paulo Lá no Tonela Muito maneiro Desde os 4 anos de idade O Eric tinha esse fusquinha preto O pai dele montando aí pra ele Com ele, né Lindão Dá uma chegada lá No canal do Eric Vocês vão gostar muito Top demais Só bota Canal do Eric Ilha Boots A galera veio aí, ó Ilha Boots Aí é top demais Show de bola, galera Show de bola Outro Itamar aqui, ó Outro Itamar, ó É Show de bola Outro Itamar Eita, vai churro! Alho, amigo! Chuvinha começando aí, galera Já é meio-dia Amanhã toda foi sem chuva Top demais Olha esse ratão aí, galera Modelinho ratão Top demais Show de bola Outro Itamar aqui Lindo demais, hein, que ficou linda Olha isso Show de bola, galera Show de bola Top demais Porsche A dona da Porsche Caraca, lindão Bompos da Recaro lá dentro Lindão Muito De verdade Top demais Ruma Ruma branca aí Corujinha Nosso Fusca tá aqui Aí, ó De menina Puxinha aí, top Nosso tá aqui Nosso verdinho E vamos que vamos, galera E aí, galera E aí, galera Estão gostando aí? Tem mais um pouquinho de vídeo pra vocês ainda aí Mas já tá quase acabando Deixa seu like aí se você não deixou Compartilha nossos vídeos se for possível aí Instagram, Facebook, beleza? Nos grupos de WhatsApp aí Isso aqui é a família Ferruja Oitavo anual Anual é top demais, galera E vamos que vamos, galera É, é... Não É, sim É isso aí, galera Más um vídeo Não acando por aqui Gostou aí do filme? Filme? Oitavo anual Família Ferruja Vídeo de, sei lá Mais 40 minutos aí Top demais Mas se você espera até o final, parabéns aí, porque eu sei que não é fácil, mas muito obrigado, se você espera até o final, coloca aqui até o final, para eu gostar bem, beleza? Um abração aí, até o próximo vídeozão aí, Deus abençoe a todos, um feliz ano em 23 aí, para o último ano, valeu!